Vou me ajeitar aqui, tá? Vou me ajeitar aqui, tá bom? Sou folgado mesmo, tá? Sou folgado mesmo, vou sentar aqui, tá? E poder, e a gente bater um papo aqui sobre o jogo e também sobre a coletiva. Eu quero falar algumas coisas sobre a permanência do Vitor, tá? Eu quero bater, é... bater esse papo aqui com vocês, tá? Sentei aqui, meu amigo. E tem até uma mesinha aqui, ó. Pra eu bater, olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Se precisar, a gente bate aqui na mesa e tá tudo certo, hein? Aqui na Vila Belmiro, tá? E vamos falar muito aí do Esporte Clube Corinthians Paulista. Frescura desses caras, passou na hora de decidir ficar ou não, diz o Rodrigo Salles aqui sobre a permanência do VP. Ô Douglas, vai colocando algumas mensagens aí sobre a permanência do VP, mas eu quero falar uma coisa pra vocês. Pra mim, hoje, ficou claro que qualquer informação que venha sair daqui pra frente, que o Vitor Pereira vai ficar, se tiver um grande projeto, ele já deixou claro aqui que a diretoria prometeu pra ele, tá? Prometeu pra ele esse grande projeto. Samir não tá em casa, não. Passei vergonha aqui. Na hora que eu bati, todo mundo olhou pra mim, velho. E o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, pra mim ficou clara uma coisa, tá? A decisão do técnico Vitor Pereira vai ser uma decisão totalmente familiar. Parece que a gente tá voltando, né? Ao início de tudo. Gente, deixa o likezão aí, pra gente não perder a audiência. Vamos rumo a dois mil simultâneos. Vamos... Ai, eu tô batendo na mesa aqui. Vamos rumo a dois mil simultâneos aqui nessa... Nesse nosso pós-jogo aqui no canal Café do Setorista. O que eu quero passar pra vocês é o seguinte, pra mim, ficou claro que não é projeto e que ninguém, ninguém, dentro do Esporte Clube Corinthians Paulista vai convencer o técnico Vitor Pereira a permanecer. Eu quero falar uma coisa pra vocês também. após a perda do título no estádio do Maracanã, o VP me deu... O VP deu uma entrevista coletiva que eu fiquei seriamente com a impressão de que ele ia falar, ele vai ficar, né? Falando de planos futuros, projetos futuros, enfim. E eu fiquei com essa impressão, não sei vocês, se vocês ficaram também com... após a perda do título no Maracanã, se vocês ficaram com a impressão que estava mais pra fico do que pra não fico. E hoje parece que as coisas mudaram, né? Analisando a coletiva do técnico Vitor Pereira. Hoje eu fiquei mais com a impressão de não fico do que fico. Você vê como está muito difícil da gente entender, da gente descobrir, né? Realmente porque qual vai ser a decisão do técnico Vitor Pereira. Vocês mesmo, lendo aqui os comentários de vocês, a gente está aí com 1.500 1.500 torcedores corintianos aqui. Está tudo bem, né? A imagem e o áudio, né? Se estiver tudo bem aí, fala pra mim, tá? Se está tudo bem. Só pra eu continuar aqui firme e forte. Agora, o que eu quero passar pra vocês é o seguinte. Depois do jogo contra o Flamengo, parecia que ele ia ficar. E agora, depois da vitória contra o Santos, parece que ele não vai ficar. Então, a situação, pra mim, está muito... Assim, é uma situação muito difícil da gente discernir. Mas, eu sempre tive, né? Até a entrevista contra o... Até a entrevista do... Do jogo contra o... Até a entrevista do... Obrigado aí, o Klaus. Depois, se o Klaus estiver em casa e quiser entrar com a gente, só se estiver em casa, tranquilo também, Klaus. A gente bate um papo. Agora, o... Agora ficou tudo confuso. Eu, antes do jogo contra o Flamengo, antes do jogo contra o Flamengo, eu sempre opinei que ele não ia ficar. Opinião, não informação. Tá? Opinião, não informação. Antes do jogo contra o Flamengo. Após aquela entrevista, né? Contra o Flamengo no estádio do Maracanã, eu já fiquei com uma impressão, pô, se o VP vai ficar. E hoje, eu fiquei com uma impressão total de que ele não fica. Só um discernimento, uma interpretação, né? Do... Da entrevista, né? É... Só uma interpretação da entrevista de hoje aqui do... Do VP. Por quê? ele falou que não tem uma relação, assim, que ele gostaria com os filhos há dois anos. Você vê que isso daí é uma questão que mexe com ele. Ele falou que até, né, a intimidade já mexeu. Cara, o VP está numa situação, assim, familiar que ele está se sentindo um pouco egoísta, né? De... Da família está vivendo, né? a profissão dele e ele está deixando a desejar nesse sentido. Eu, sinceramente, eu não sei se vocês ficarem com essa impressão, mas eu fiquei com a impressão que ele não vai ficar. E eu fiz... Não sei se vocês ouviram aí a minha pergunta no final. É... Eu perguntei pelo seguinte, eu quis ser bem objetivo. Eu quis ser direto na pergunta. Eu falei, VP, alguém pode te convencer dentro do Corinthians? Alguém pode te convencer um projeto? Eu falei pra ele, carta branca. Vocês ouviram a pergunta, né? Carta branca, montar o seu elenco em um time competitivo. Alguém dentro do Corinthians pode te convencer a tomar essa decisão? Ou essa é uma decisão exclusivamente sua e da sua esposa? Eu já fui já direto e reto, amigo. Já pra... Entendeu? Porque as respostas do VP é muito inteligente. Então ele acaba, né? Ele acaba ali ensabuando ali, né? Nas respostas. E... E o... E aí eu fiz essa pergunta pra ele já pra ele ser direto no assunto. E ele foi direto, velho. Ele falou que a diretoria está com a ambição de montar um grande time, né? Fazer um projeto não com garantia de título. Ele até se corrigiu, né? Durante a resposta. Mas o... O VP, ele... Depois, né? Ele diz que... Ele diz que a decisão é exclusivamente da família, tá? Eu acho que agora é uma questão dele decidir com a esposa, tá bom? Pra ele permanecer no Corinthians e, enfim, renovar o seu contrato. Eu fico com... Com essa opinião. Eu acho que a diretoria do Corinthians não vai convencer, tá? Nenhuma, né? Não vai convencer o VP a ficar se realmente a decisão dele familiar for sim, for não. O Duílio não vai conseguir convencer porque pela resposta que ele deu na pergunta que eu fiz de... Fui direto na questão do projeto, né? Ele falou que a diretoria já prometeu pra ele um projeto de contratar quatro, cinco jogadores pontuais aí que venham pra jogar e sejam competitivos sem garantia de título mas que vai brigar por tudo e mesmo assim ele diz que a questão é familiar.